Um caso inusitado foi registrado no Vale do Aço. É, um carro saiu da pista e caiu sobre outro veículo que aguardava para entrar em uma área de estacionamento na cidade de Patinga. É o Marcos Lessa que chega para contar. Uai Marcos, que caso estranho é esse? Boa tarde para você. Olá Nico, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Que situação, né? Veja bem, você estacionando ali o seu carro e de repente um outro cai sobre você. Pois esse fato aconteceu ontem à noite na avenida Pedro Linhares Gomes, aqui em Patinga, no trecho urbano da BR-381. Segundo a polícia militar, o condutor deste carro de passeio seguia pela avenida, perdeu o controle da direção e bateu sobre um outro, que entrava no estacionamento do shopping aqui do município. Os ocupantes do carro que foi atingido, nada se feriu, graças a Deus, né? Nada, não teve nenhum ferimento e estavam neste veículo. Um casal, né? E a filha deles de seis anos. Agora, o curioso, Nico, que esse carro que seguia pela avenida é fruto de furto. Tentando fugir da situação, tentando fugir do crime que havia cometido, esse veículo saiu desesperado ali pela avenida Pedro Linhares Gomes e provocou esse acidente, atingindo sobre esse outro, né, que entrava ali no estacionamento do shopping. Agora, a polícia trabalha para identificar e prender o autor deste furto, deste acidente, né, que foi provocado na noite de ontem aqui no perímetro urbano da BR-381, em Patinga. Eu volto com você. Diferente a ocorrência, bem diferente essa. Pensou? Você tá parado, eu vou entrar aqui. Ué, vem um pelo alto cá em cima. Eu, hein? Tá louco? É, não tá fácil não, Marcos. É, o inusitado acontece também, né? Por isso que chama acidente, né? Ah, é do nada, ninguém prevê. Obrigado, viu, Marcos?